Olá Adovaldo, olá você que nos acompanha, nós falamos aqui da Câmara Municipal porque nesta última terça-feira vários projetos foram pautados em sessão ordinária aqui na Câmara. Os nobres edis colocaram projetos como 13º salário, como a verba idenizatória, um financiamento na Caixa e entre outros. A nossa equipe de reportagem veio até aqui justamente para conversar com a vereadora Luisa Boyer que se colocou contra esses projetos citados por mim. A nossa equipe de reportagem sempre trazendo as informações e você confere agora a entrevista no Juíno Gente. Foram três projetos que me posicionei contra na manhã de hoje, dentre eles nós tínhamos aí o projeto de financiamento do Finisa, outras pautas foram discutidas também, então fica à disposição para dar qualquer esclarecimento. Agora vamos conversar em relação a verba idenizatória, o porquê você se posicionou contra em relação a este projeto? Bom, como vocês bem sabem, enquanto empresa local que acompanha o que acontece aqui no Poder Legislativo, já nessa legislatura houve o aumento da verba idenizatória, naquela oportunidade para 3 mil reais, como foi proposto agora, e naquela oportunidade também me posicionei contra e o Ministério Público chamou a mesa e todos os vereadores para uma reunião. Naquela oportunidade o próprio promotor de justiça solicitou para que a Câmara reduzisse, tendo em vista que o Tribunal de Justiça, na sua jurisprudência, ele não permite 40% da verba idenizatória sob subsídio, que é o salário do vereador. Então hoje a gente estaria de novo superando isso, segundo o promotor, naquela oportunidade e por aquele motivo o projeto voltou para cá e reduziu. Então naquela época, só para esclarecer, passou de 2 para 3 mil reais. E aí em conversa com o Ministério Público, os vereadores reduziram para 2,5 mil reais. Agora eles estão querendo, propuseram, a mesa diretora propôs, aumentar de novo para 3 mil. E por conta desse diálogo com o Ministério Público anterior e por entender que o que consta na lei é pagamento de gasolina, manutenção de veículo que foi adicionado agora e pagamento de telefonia móvel, crédito para telefonia móvel, eu entendo que os 2.500 reais é suficiente para custear, para indenizar, porque o objetivo da verba idenizatória é indenizar esses gastos. Por esses dois motivos, não posicionei contra. Perfeito. E agora vamos falar em relação ao assunto polêmico, um pouco polêmico aqui no município, em relação ao 13º salário, que é de direito dos vereadores. Porém, acredito que agora não seja um momento ideal para esse aumento, não é? Você também se posicionou contra e por quê? Foi bem isso que vocês mencionaram. Eu entendo que é constitucional, teve parecer jurídico, parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da Redação de Justiça, mas pelo momento econômico, instabilidade econômica, cenário político, eu acho que não é o momento de propor esse tipo de matéria. A gente está vendo os comerciantes com dificuldade de captação de recursos de venda. Então, assim, mesmo com a tramitação percorrendo, com a questão jurídica, entendo que não é o momento de propor matérias que tem esse interesse, esse cunho. Por isso também me posicionei contra. Em relação ao projeto da Caixa Econômica, explica mais um pouquinho para a gente em relação a esse projeto. Foi um desafio para nós, inclusive, votar esse projeto pessoalmente, porque, assim, busco me debruçar bastante sobre os projetos de lei, porque eu entendo que minha responsabilidade primária é legislar. Então, esse projeto chegou para nós e a Prefeitura relatou essa necessidade de aprovação rápida. É um financiamento pelo programa Finisa da Caixa em R$ 19 milhões, com dois anos de carência para pagar, ou seja, já vai ter acabado a gestão atual e pagar em 96 meses com juros de 135,8% do CDI ao ano. Então, a gente ainda tem taxa de juros sobre esse valor. Até tentei dialogar ao máximo, entender a realidade da nossa região, conversei com o pessoal de Juárez, os vereadores de lá, que aprovaram um projeto semelhante de R$ 18 milhões, mas o próprio prefeito voltou atrás, tendo em vista um montante muito grande de recursos. Um outro elemento importante para me posicionar contra esse projeto foi que nós, em dois anos, gastamos em pavimentação asfáltica, que foi o objetivo relatado no corpo do projeto, R$ 2,3 milhões. E em aquisição de máquinas, menos de R$ 7 milhões. Então, durante todo esse período da gestão, que já foi mais da metade da gestão, nós não gastamos tudo isso, nem R$ 10 milhões, e a gente está ambicionando R$ 19 milhões para serem executados. Ano passado, todos nós acompanhamos a presença do governador do estado aqui, celebrando vários convênios de pavimentação asfáltica, a gente não viu isso acontecer. Então, por conta dessa amorosidade, a falta de eficiência, nesse sentido da pavimentação do Poder Executivo Municipal, mesmo fazendo algumas obras, ainda está muito lento, pouco eficaz. Por conta desse cenário, eu entendi que não era o momento de a gente se endividar por meio desse programa da Caixa. A Dovaldo, vale ressaltar que os parlamentares que se negaram receber o 13º salário e também o aumento da verba indenizatória foram os vereadores Almir, Luisa Boyer e Gleyney. É isso mesmo, eles se negaram perante a esses dois projetos. E o outro, somente a Luisa Boyer, que é o projeto da Caixa Econômica, somente a Luisa Boyer que se negou a esse projeto. Nossa equipe de reportagem sempre trazendo informações diretamente da Câmara Municipal de Juína, aí, para o Juíno, gente.